Neste vídeo eu vou apresentar 4 bancos de imagens grátis que todo professor deve conhecer para poder produzir o seu material didático e até comercializá-lo. O primeiro que eu quero mostrar chama-se FreePeak. O link para acessar esse site eu vou colocar aqui na descrição. E aqui no site FreePeak a gente pode digitar uma palavra-chave no campo de pesquisa, por exemplo, células. Eu recomendo que digite uma palavra em inglês que aí vai aparecer uma variedade maior de opções e perceba que tá aparecendo várias imagens bem legais sobre as células. Depois você vai selecionar a imagem de sua preferência, por exemplo essa aqui. E aqui você pode estar fazendo o download dessa imagem e mais embaixo você pode estar conferindo as condições de licença dessa imagem. Aqui a licença está liberada para uso pessoal e até o uso comercial. E exige que faça uma atribuição dessa imagem. Se caso você quiser saber mais informações sobre a licença você clica aqui e aí tem um resumo das condições dessa licença. E se caso você quiser saber como fazer a atribuição dessa imagem você clica aqui que vai estar explicando as condições. Mas é muito simples. Geralmente é só copiar o link e colocar esse link logo abaixo da imagem ou pelo menos perto. Então uma forma interessante com que o professor pode estar fazendo uma pesquisa né de imagens de acordo com a sua matéria e tá inserindo nos seus slides. Enfim no material didático que ele tiver produzindo para poder disponibilizar para seus alunos e também para até se for questão né comercializado. O próximo banco de imagens que eu quero apresentar que eu acho muito legal também chama-se Pixabay. Vou colocar o link dele também na descrição. E aqui no campo de pesquisa você pode selecionar né se vai querer imagens, fotos, imagens vetoriais, ilustrações, inclusive vídeos. Vamos deixar aqui imagens mesmo. Vou repetir a mesma palavra-chave que eu usei no Freepeak. Vou colocar aqui Cells. Dou um Enter e aí aparece essas imagens. Aqui ele tá interpretando Cells como celular também né. Por isso que apareceu essas imagens de celular. Mas a gente percebe que tem né interpretação desejada né. Que no caso é Cells do corpo humano. Vou selecionar essa aqui das hemácias. Aí eu posso fazer o download dessa imagem. É só clicar aqui. E eu também posso ver quais que são as condições de licença. Ou é grátis para o uso comercial e atribuição não é requerida. Então é só fazer o download. Inclusive selecionar a qualidade do download. Perceba que essa imagem aqui tem uma opção com a qualidade bem alta. E aí eu clico para fazer o download. Aí é só fazer o cadastro né. Rápido também de fazer. E o download dessa imagem já vai estar sendo feito. O terceiro banco de imagens grátis que eu quero mostrar para vocês é o Canva. O Canva é uma plataforma onde a gente pode estar criando várias coisas. E ele facilita bastante a vida da gente. Ele já foi desenvolvido para a gente estar criando apresentações tradicionais. Também tem um espaço para poder criar posts para Instagram. Onde já vai estar uma imagem com a dimensão adequada para postar no vídeo. Ou então para postar no Stories. Dá para criar o logotipo, cartaz, currículo. Enfim várias coisas. Mas o que eu quero destacar aqui agora é com relação às imagens que a gente pode estar tendo acesso. Vou selecionar aqui a opção apresentação. E aí nesse momento eu posso estar começando a criar uma apresentação. Tem um Natura explicando passo a passo. Mas vamos aqui direto. E eu posso estar, se caso desejar, usar as fotos do acervo presente aqui no Canva. Basta eu clicar aqui nesse campo as fotos. E aí tem uma biblioteca de fotos do próprio Canva. E eu posso digitar uma palavra chave para estar pesquisando aquilo que for do meu interesse. Por exemplo, vou manter os céus né. Perceba que está aparecendo várias imagens de células bem bonitas também. Vamos selecionar aqui uma. Perceba que essa aqui é grátis. Essas com coroinha é para quem tem um plano prêmio. Na verdade quem for professor pode acessar o Canva Education e tem acesso gratuito até essas imagens aqui com a coroinha do plano Pro. Certo gente? Então é bem fácil tá de estar fazendo esse cadastro. Se ficar dúvida coloca aqui nos comentários. e você pode estar selecionando qualquer uma dessas imagens. Vou selecionar essa primeira aqui. E beleza. Ela já vai estar aparecendo nessa tela que tem a dimensão ideal para um slide. E aí eu posso estar até construindo o meu slide com base nessa ferramenta aqui do Canva. Adicionando texto, adicionando elementos, fazendo edições. O Canva oferece vários recursos. Agora pessoal, eu quero apresentar o quarto banco de imagens grátis. É um banco de imagens, digamos assim, talvez o mais usado pelos professores. Só que os professores geralmente eles não tomam certo cuidado. Eu estou falando do Google. Mais específico do Google Imagens. Vocês já devem estar cansados de utilizar, né? Mas eu quero mostrar alguns detalhes importantes. Na verdade alguns cuidados que a gente tem que tomar ao utilizar as imagens fornecidas aqui no Google. Realmente o Google Imagens é muito bom. Só que nem tudo que está aqui no Google Imagens está disponível para usar. O que eu quero chamar atenção é que muitas dessas imagens têm direitos atorais e têm licenças de uso. No qual você deve estar verificando para estar utilizando elas da forma mais adequada. E tem alguns recursos presentes aqui no Google Imagens que possibilita você conferir se a imagem é licenciável ou não. Então vamos analisar gente. Basta ir nessa opção aqui ferramentas. Depois selecionar aqui direitos de uso. Clicar nessa setinha para baixo. E tem duas opções aqui de licença. Tá? Vamos selecionar essa primeira. E aí vai estar aparecendo aqui as imagens que são licenciáveis. Só que existe assim várias regras, várias condições de licença para cada imagem. E aí você vai ter que analisar uma por uma. Vamos selecionar essa primeira imagem aqui. Só dei um clique com o botão esquerdo do mouse. E agora tem a imagem com tamanho um pouco maior. E arrastando um pouquinho para baixo a gente encontra detalhes da licença. Clica nessa opção. Vai abrir uma nova página. E aqui está mostrando as condições de uso da licença dessa imagem. Então vale a pena você verificar isso. E verificar se realmente pode estar utilizando essa imagem. Se pode estar editando essa imagem. E se pode estar utilizando na forma comercial. Então é um processo um pouco mais trabalhoso que você vai ter que fazer de imagem por imagem. Se caso o seu interesse for de uso comercial. Vale a pena inclusive selecionar a opção aqui ó. Licenças comerciais e outras. Perceba que já mudou as opções. Vou clicar aqui nessa segunda imagem. Só por demonstração. A gente pode acessar né. Quem que é o criador. O crédito. E clicando aqui a gente vai ver alguns detalhes da licença. E aqui está as condições para poder estar utilizando essa imagem. Então se caso você for utilizar. vai precisar ler esse textão aqui todo. Para ver quais que são as condições. Não é tão simples. E bem mais trabalhoso do que aqueles outros bancos de imagem que eu mostrei. Como o Freepik. O Pixabay. E o próprio Canva. Beleza? Mas é uma opção viável. Pessoal espero que essas informações têm te ajudado. Geralmente as pessoas não dão tanta importância. Mas principalmente se você é um professor que tem intenção de comercializar o seu material didático. tem que tomar muito cuidado com relação ao direito de uso das imagens. Se caso você achar que essas informações podem ser úteis para outras pessoas também. Compartilha esse vídeo. E se ele te ajudou. Clica no curtir. Inscreva-se no canal. E ative o sininho das notificações. Tchau.